Estamos nas ruas paralelas aqui. Vamos para missão igreja e cemitério. Vamos ver se a gente vai conseguir completar. A gente vai se afastando um pouquinho daquela parte mais turística, do vilarejo mais padronizado. Já tem mais opções de pratinho, já vem uma coisa mais feira e comércio local mesmo. Aqui com certeza vai pagar bem mais barato nas coisas do que lá atrás. Sempre tem umas opções interessantes. Aqui tem uma aceiteria, para quem curte. Todo mundo no pratinho, copinho de refri. Desceu para 18 graus ali, hein? Está caindo a temperatura. Vamos lá, seguir. Agora a gente vai entrar numa ruazinha para ir para a igreja, que a gente sobe, sobe, sobe e chega lá. É uma igreja bem bonita. Vamos ver se vai estar iluminada e aberta. Acho que aberta talvez não esteja. Mas só dela estar acesa para ver, é bem bonito. Seguimos aqui rumo à igreja. É bonito esse bairro aqui. Tem essas casinhas bem coloridas. Agora como está escuro não vai dar para ver. Mas é tipo padronizada. Aí um grafitezinho aqui na parede, tem umas casas legais para lá. E aqui vai subindo, a gente vai chegar na praça da igreja. Tem uma canseira subida aqui. E olha que louco. Está bem legal essa parte aqui. Que aí, né? Nos arredores aqui tem as casas. Casarões grandes. Acho que tem até umas pousadas por aqui. Eita, quase caí. Né? Um desses donos aqui, olha. E a igreja. Olha que louco. Aí chegamos agora aqui. Todo mundo cansou. Só que teve um que se isolou. Socialmente também. Foi lá para o outro lado. A gente está aqui, olha. Juntos como família. É porque ele é um amigo só. Ele come dentro da família e fica do outro lado. Esse aqui é o banco da família só. É. Aí tem um cachorro ali que o moço estava xingando também. Vai pagar bem. Aí tem maior espação aqui, olha. Se quiser passar a madrugada socializando. Pode vir aqui, olha. Dá uma volta. Tem uns espaços. Tem a galera aqui da região, olha. Vende ali. O que vende? Água mineral. Tapioca. Vende tapioca. Dindinho ali vende. Dindinho é gelinho. Ou geladinho. Ou qualquer outro nome que exista. Sacolé. É. Olha lá. Agora dá para ter uma noção melhor. Mas fica bem mais bonito quando está aceso. Por causa dos vitrais. Então a luz que está saindo aí de dentro fica colorida, né? Vindo aqui para fora. Mas já está 9 horas também. 9 horas do sábado acho que no horário de missa. Então é isso. Bora tentar ir para o cemitério e ver se está aberto. Então a gente saiu daquele lado ali. Agora a gente vai se meter no meio desse bairro aqui. Só porque eu estou no rolê então eu vou arrastar todo mundo para o cemitério. Vamos lá. O caminho é bom. Eles te amaram, olha. Continuar uma subida aqui. E o portão está fechado, hein? Pelo menos que eu roubou dentro. Fica por aí mesmo. Já descansa aí. Só que está errado. Mas será que está trancado? Só o que falta mesmo. E tem um pessoal aqui do lado, né? Deve estar só aqui. A criança olhando na aberta da porta falando, o que esses curiosos estão fazendo aqui? Porque a gente já é no meio da cidade, ó. Quer dizer, no meio não, né? Nos fundos. Aqui, ó. Da outra vez, a gente veio e... Era só abrir aqui. Vamos ver se dá. Olha lá, a chama. Esse cantinho aqui, ó. Liberou. Embaixo está preso, será? Não é para fora, não. A porta pesada. Será que alguém vai vir trancar a gente? Tomar que invadir o cemitério, ó. Um rolê diferente para passar a noite. Na verdade, não estava trancado. Acho que da outra vez que eu vim também estava assim. Vou dar uma volta aqui. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Acho que o cachorro é guardo, né? Do cemitério. Não tinha esse cachorro da outra vez. O Rick agora vai ficar saindo... O latido no vídeo todo. É sério. Mas tá certo, né? Ele é morador daqui da região. É. Não vai dar pra ver muito porque tá... Agora deu uma melhorada Parou, fazendo um xixi Ah, ele é bem pequenininho Tem muita gente enterrada e saiu disso, tem pouca gente enterrada aqui porque tem que subir a celular É muito trabalho, né? Então, tá rolando um guitarrilho pesado lá embaixo, ó E daqui, ó, dá pra ver tudo na paz e na tranquilidade, ó Vim com os amigos, né? Ficar aqui Não tem rolê melhor Foi isso, passeio incrível no cemitério de Guaramiranga Com a GoPro não dá pra ver muita coisa nesse horário Entender um pouquinho das histórias, né? Da galera que tá por aqui, as datas Mas é que tem uns mausoléus grandinhos, ó Tipo esse aqui, ó Moça, essa flor tá saindo, eu tô saindo Tô saindo Tô saindo Tô saindo Parece alguns que tinha lá no México Eita, mentira Tem uma flor ali Tem uma flor ali Muito parecida Se tem aqui no Brasil qual que é o nome Mas parece bastante, ó Tá lotado, lotado, ó Enfim, tourzinho rápido aqui no cemitério de Guaramiranga Eu acho que é uma paradinha legal Pra quem gosta um pouquinho de história E toda essa arquitetura, né? Cemitério aleatório Mas vem um pouquinho mais cedo, né? Se tiver iluminado Que aí dá pra dar um giro melhor Eita, aquele mausoléu parece que tá com a porta aberta Mas enfim, vamos sair e fechar aqui de novo O que foi esse tour aqui? A vizinhança toda chegando falando O que que essas pessoas tá fazendo dentro do cemitério? E olha o cachorrinho ali Ah, ali tem um monte de viela, né? Tipo uns bequinhos assim, ó Olha o cachorrinho que guarda do cemitério ali, ó Voltou Pra residência dele Conseguimos voltar a casa depois de uma emoção intensa E a iluminação é low profile assim? É Bem... Apenas Cadê? Uma coisa bem industrial, ó Bem leve Não tem nenhum canto que... Só os quartos que eu acho que ilumina bem E tá claro só E a nossa feira Ó De resto, ó É uma coisa mais conceitual, mais... Mais morna E aqui fora também Não chega a ter aquela claridade não Deixa o tanto de teia Bom, então vamos se situar A gente tem as compras ali pra tirar As coisas pra guardar E relaxar agora Aí ligaram a luz verde lá fora Mas... Antes de qualquer review Tanto das coisas que compra no mercado e tudo mais Uma das principais coisas que teve que comprar nessa casa Acho que foi uma das primeiras vezes que eu tive que comprar no Airbnb Foi papel higiênico Porque aqui realmente não tem Eles não fornecem os básicos Então vamos... Já... Fazer o teste aqui Daqui a pouco a gente volta pra... Mostrar o resto das compras e... E a casa de noite Olha lá Primeiro review já feito Foi o do Floral Bem mais ou menos, ó Só pra quebrar o galho Mas não é muito bom não E aí, tá boa a Nucita? Tá boa O gosto de maracujá Leite E queijão São Geraldo Os pães Mescal As bolachas aleatórias Aqui ó Aí ó Uma bobolezinha O sal é fã De Floresta Negra O M já Dos crisps E aí Um salgadinho alternativo pra provar também Pra ter mais diferença, né? A Turma dos Billion Billion Vitaminado Ó Colado bem no olho dele Então essa vai ser a nossa... Dieta A nossa nutrição aqui da casa E só